Jornal da Manhã. Hora de informações do Cruzeiro, meu caro. A Fanobre conta pra gente, Xará, quais são as quentes do cabuloso, as vésperas do início de mais um campeonato mineiro. Pois é, Xará, boa tarde pra você mais uma vez, boa tarde pro Samuca, o Lelhão e também o Seabra aqui com a gente no Tempo Esportes, pois é, finalmente acabou, né? A pré-temporada encerrada, a pré-temporada foram dezenove dias, eh, e aí dias corridos, né? Claro que não foram dias trabalhados, Cruzeiro que se apresentou lá no iniciozinho de janeiro, primeiro time de Minas Gerais dos grandes a capital a se reapresentar numa sexta-feira e aí o Cruzeiro iniciando já esse trabalho, eh, pensando na temporada dois mil e vinte e quatro com o trabalho com o Nicolás Larcamon, então, temporada, pré-temporada encerrada, com o jogo treino, aquele jogo treino contra o Itabirito, vitória por dois a um de virada, enfim, é o Cruzeiro já às vésperas do início do ano e do início do campeonato mineiro, jogo marcado pra amanhã, Nova Lima, Castor Cifuentes, sete horas da noite, ingressos pra torcida do Cruzeiro não disponíveis mais, poucas horas de venda, o torcedor do Cruzeiro esgotou os ingressos pra partida de amanhã, se a empolgação não tá enorme, vamos dizer assim, pelas contratações, por tudo que fez o Cruzeiro pra temporada, ansiedade, expectativa sim, por ver o trabalho, principalmente o trabalho do Larcamon pra esse ano, o que que tá preparando o treinador argentino dos seis contratados, a gente até falou isso ontem, dois deles não estarão amanhã com a equipe pra essa estreia, o Veron e o Romero entregues ao departamento médico, o departamento de saúde do Cruzeiro, já pensando no ano, né? Vai ser um ano cheio, vai ser um ano complicado pro Cruzeiro, quatro competições, então muitos jogos, diferente principalmente do que faziam esses jogadores, no caso do Veron, apresentou uma diferença entre uma coxa, uma diferença muscular entre uma coxa e outra, então tá fazendo um trabalho de reforço muscular pra que, diferente do que fez no Porto, tem um ano sem lesões no Cruzeiro, o atacante contratado pra essa temporada de dois mil e vinte e quatro. Por outro lado, o Cruzeiro ontem a gente teve a notícia da volta, a preparação física do Felipe Machado, ele machucou no final do ano passado, já não participou dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta dessa lesão muscular, foi liberado, hoje foi a vez do Matheus Vital, o Vital fez o primeiro trabalho com bola com a equipe, já nesse último dia de pré-temporada, com certeza não inicia o jogo amanhã, mas pode ser que seja uma opção o Vital pra esse mais uma opção pra esse meio campo do Cruzeiro, aos poucos você abre, o Cruzeiro vai esvaziando o departamento médico, acho que isso é importante até pra dar opção pro Larcamão que tá chegando agora, né? Muito importante, né? Principalmente essas contratações aí que foram pedidas, claro, ou não sei se foram pedidas, foram aprovadas pelo menos pelo Nicolás Larcamão e aí ele começa a ter as opções pra ele montar, outro dia a gente fez aqui o nosso exercício, né? E com certeza o Larcamão também já fez o dele, né? E o dele é o que importa, né? Porque é o que vai pro campo mesmo. Pra isso, pra esse exercício ser bem feito, pra ele ter como escalar um time, né? Como montar, como começar bem a temporada aí do Cruzeiro, ele tem que ter todo mundo à disposição. Claro que pra essa primeira rodada aí amanhã, lá no Penedão, ele não vai ter todo mundo ainda à disposição, mas aos poucos vai esvaziando, como cê disse, o departamento médico e aí sim ele começa a ter todos os jogadores, ele vai poder montar o que ele quiser dentro do leque de opções que ele tem, que foram contratados, principalmente, os que já estavam aí, né? Da temporada vinte e três, aí até uma turma de antes e a turma que chegou também, aí tem todo mundo à disposição. Agora pode montar o seu time aí e largar a mão e vamos ver o que dá, né? É, Samuca, e aí pra gente já eh pensar na estreia de amanhã, time praticamente o mesmo com exceção do Romero, né? Aquele time que venceu o Itabirito, jogo treino da quinta-feira passada, com exceção do Romero, é aquele time provavelmente, né? Tamo no campo da hipótese aqui, porque a gente eh você até que teve lá na no final de semana na toca, né? Mas acho que não vai fugir muito daquilo não, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde, boa tarde pra quem nos acompanha aqui em o Tempo Esportes, a base com certeza vai ser aquela, né? O Cruzeiro deve divulgar ainda em alguns instantes, né? Talvez aí até o início da noite, a lista dos relacionados e aí vamos ter alguma ideia, porque se tem algum problema de ordem médica, enfim, mas com certeza a base é aquela que iniciou o jogo treino diante do Itabirito, eu vou guardar aqui, vamos dizer, duas dúvidas, porque no que o Cruzeiro informou, foram duas alterações, então, o Romero a gente sabe que é uma questão de fazer um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular e aí ele está fora deste compromisso, vamos aguardar pra sábado. O Ian entrou ali na vaga dele quando ele saiu naquele jogo treino, será que joga o Ian? Ou será que joga o Japa? Ou uma outra opção? E naquela ocasião também, ele mudou a defesa, sai o Zé Ivaldo e entrou o Lucas Oliveira. O Zé Ivaldo, eu vou aguardar também, Rafa, porque ele não joga desde o meio do ano passado, né? Então, até esse jogo treino pode ter mostrado alguma coisa, começou ali atuando ao lado do Neres e de repente você ficar esse tempo todo sem atuar, só treinando, isso faz muita diferença na vida de um atleta profissional, de alto rendimento. Então, vou colocar essa dúvida também, agora se não tiver nenhum outro problema, nenhum outro problema de ordem médica, aí é aquela formação que iniciou diante da equipe do Itabirito, com o Rafael Cabral, com o William, com o Neres, com o Marlon, Lucas Silva, Matheus Pereira, Robert. Ah, e tem uma outra dúvida também, não sei se ele joga com dois centroavantes, se tivesse que apostar, eu apostaria que não. Aí tem o Arthur Gomes, que naquela ocasião ficou no banco e entrou depois e marcou um bonito gol e acho que entre os dois centroavantes, o Dineno é o preferido pra começar como titular. É, tem, tem essa dúvida aí, né, Lelão? Mas como é engraçado, né? O, o, o ano terminou não tão bem, vamos dizer assim, pro papagaio que tava praticamente, eh, encostado, foi pouco utilizado na reta final do campeonato brasileiro, depois que ele volta de lesão e tal, enfim, eh, eh, ele não foi tão utilizado assim. E o, quem larga na frente, pelo menos naquela reta final e vai bem demais, termina bem demais o brasileiro, é o Japa. E aí, pelo menos nesse primeiro eh, contato aí que teve o Larcamon, do que a gente pôde ver, o Ian Lucas, eh, parece que, como disse o Samuca aí, tem esse, essa preferência aí, pelo menos foi o escolhido pra vaga do Romero, eh, mudou o treinador e algumas opções, pelo menos ganharam vida nesse, nesse início de trabalho, é cedo, claro, pra gente poder falar, mas é, pelo menos alguns nomes que a gente até meio que tinha esquecido ali, eles voltaram a ser cogitados no Cruzeiro, né, Lelão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa, é verdade, pô, cê tá falando o Ian Lucas aqui, ele é um volante de pegada, né? Foi mais até utilizado pelo Paulo Pesolano, né? Cês podem me corrigir e depois ele teve poucas oportunidades na sequência da temporada, entrava num jogo ou outro aí, não foi? Foi. Tanto que ele andou muito até sumido depois que, que, que foi fixado ali o meio de campo com o Matheus Jussa sendo o primeiro volante e principalmente após a chegada do Lucas Silva também e até o Cruzeiro, ah, com o Zé Ricardo, Samuel que adora o Zé Ricardo, né? Falava um grandissíssimo treinador e tal, eh, ele jogava com três volantes e colocava o Felipe Machado, mas realmente, eu até esperava que fosse o Japa, naturalmente, porque afinal de contas a sequência pra um jovem jogador como ele, não que o Ian Lucas também seja um velho gaga, pelo contrário, ele é tão jovem quanto o Japa, só que o Japa terminou como titular e foi titular no momento dificílimo do Cruzeiro na temporada que era decisivo para manutenção na primeira divisão e sobre o ataque ali realmente foi, né? Surpreendente a escalação, ah, do time com dois centroavantes, o Papagaio junto com o Dineno, mas depois entrou o Arthur Gomes, ele certamente entrou na vaga do Papagaio, né? Tanto que ele entra e faz até o gol da vitória no jogo treino sobre o Itabirito. Então, sabe, o Robert também difícil tirar, terminou o ano bem, deve ser realmente o time que jogou a primeira parte do treinamento lá na toca dois, né Rafa? Ô Lelão, são cinco horas e dezesseis minutos, Samuel, eu queria te perguntar uma outra questão aqui, fugindo um pouco desse tema da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, sobre a reviravolta, nesse caso, do Daniel Júnior, né? Do que estava aparentemente certo com o Curitiba, da ida dele pra lá, da vinda de um jogador pro Cruzeiro e a reviravolta no sentido de que agora o Daniel Júnior tá, bem dizer, só falta ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, né, cara? Isso mesmo, foi reviravolta, da reviravolta, da reviravolta, porque o Cruzeiro tinha a ideia de cumprir com o que foi acordado com o Curitiba, mas a partir do momento em que não tem a assinatura do jogador e a história começou a virar uma novela, o Cruzeiro foi até onde pôde e ficou em duas situações, ou você aceitava negociar com o Vitória, uma venda, receber uma grana, manter um percentual, ou então o atleta voltaria a ficar treinando a parte na toca da raposa dois. Nessa altura do campeonato, você rasgar dinheiro, não vai acontecer, né? Então o Cruzeiro explicou ao Curitiba que se manteve firme no no negócio até o máximo que dava, sem o aval do jogador, sem a assinatura, sem a viagem dele pra Curitiba, não teve outra solução a não ser negociar realmente com o Vitória, o atleta já tá em Salvador, já até apareceu aí com a camisa de treino, é questão de tempo, o Vitória, pelo que eu apurei, ele melhorou a condição daquela oferta inicial, tá comprando um percentual maior do atleta, o Cruzeiro mantém também um percentual, em caso aí do Daniel Júnior, ele vingar lá no Vitória, e aí a negociação está sacramentada, claro, falta a assinatura de contrato e a oficialização dos clubes, mas é um acordo muito próximo de acontecer realmente. É, o Vitória que subiu, né? Da série B pra série A, tá tentando se reforçar dentro daquele orçamento que o Vitória tem, né? Mesmo com patrocínio, da fatal moda e tudo mais, de tá no hype, tá em evidência por conta dessa questão aí da da fatal moda, eu injetando grana no no Vitória, mas tá montando um time dentro das possibilidades, né? Financeiras do clube, levou o Luan, Luan, rei da América. Se eu não me engano, Vitória contratou uns quatorze jogadores. Cara, contratou gente pra caramba, Osvaldo, que já tava lá, permaneceu e tal, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Daniel Júnior lá no Vitória, de todo modo, sucesso pra ele aí, né? As questões do mercado da bola, como diz o outro, coisas do mercado, né? Não há verdade que dure vinte e quatro horas no mundo do futebol e tudo pode acontecer. Ô Samuca, eu sei que cê tá no horário apertado aí, meu velho, queria saber se você tem algum outro detalhe pra passar pra gente nessa sua participação aqui em o Tempo Esportes nesta terça-feira. Então, vem uma informação lá da Espanha que o Elche, que tá na segunda divisão, tem um interesse no atacante Wesley. Eu conversei com uma pessoa aí do entorno do Wesley, até disse que realmente existe esse interesse, mas que é pouco provável disso acontecer. O Elche tá na segunda divisão. Enfim, tem outros clubes sondando, o fato é, ele precisa finalizar a recuperação da cirurgia no ombro e é quase certeza que o Wesley não será aproveitado nessa temporada, será negociado. Só que aí resta saber quais as condições de uma negociação pra liberar o Wesley. Acho também pouco provável que um clube vai pagar o que o Cruzeiro investiu no atleta no ano passado. teria que ser aí um empréstimo oneroso, né? Com o Cruzeiro recebendo alguma coisa e colocando uma opção de compra ali pra ver se recupera o que foi investido, viu Rafa? É isso. Só um detalhe que não dá pra perder, né? Do Elche veio o Palácios, aí o Cruzeiro pode dar o troco, né? Manda o Wesley falar. Desculpa, não foi interesse, eu tive que falar aí, ô Lelão, desculpa. Não teve jeito, né? É. Não, mas não, aí também não. Não, foi uma brincadeira. É, você exagerou, né? Eu acho que foi uma brincadeira. O Wesley realmente perdeu muitos gols, mas teve jogos assim, onde ele atuou bem, ele atuou bem, mas realmente depois ali do final do campeonato ficou difícil porque há uma marcação muito grande com ele e ele ainda fala que tem a dificuldade pra fazer gol, embora não fosse a a função específica dele, né? Eu eu vejo com bons olhos, acho que que tem que buscar então realmente outro caminho o Cruzeiro tentar recuperar os dezesseis milhões de reais investidos dele, não foi essa grana? Isso. É, pelo menos pra ter um retorno, né? É, eu acho que tem jeito, tem jeito sim. Eu acho que o Wesley pode render mais do que o Palácios poderia render, acho que a comparação é que pesou. Não, foi uma brincadeira só. Mas, mas realmente o Wesley pra mim ficou muito, muito, muito abaixo do que se esperava de ele, mas muito. Ah, o investimento foi alto, ele é um bom jogador, já mostrou bola, contratação foi certa, mas ele pra mim mostrou quase nada. É isso, vamos ver o que que acontece também com o Wesley, esse que não caiu nas graças da torcida, o Elche que é do Braganique, né? O empresário e o BKSS que é o treinador da equipe espanhola. Samuca, valeu demais, meu velho, até amanhã aqui em O Tempo Esportes, um abraço pra você. Valeu, Rafa, um abraço pra todo mundo aí, tamo junto. Valeu demais, a gente segue com esse primeiro tempo do Cruzeiro e Rafa Nubre, a gente tem um convidado no programa de hoje também, né? Pois é, então segue pra falar eh do fim dessa pré-temporada, agora é bola rolando, né? Finalmente aí que o torcedor e a gente também gosta amanhã estreia do Cruzeiro pra falar do que foi essa pré-temporada, como foi eh como foram esses dezenove dias com Larcamon, esse trabalho intenso do argentino, Matheus Pereira tá pra poder falar com a gente, vamos ouvir o que que tem a dizer o Matheus Pereira eh sobre essa pré-temporada do Cruzeiro. Pré-temporada é sempre muito importante, né? Ela ajuda o condicionamento físico, também quando chegar lá no treinador, ideias novas, então até a gente se adaptar, entender o que ele pretende, acho que a gente tem trabalhado muito bem durante esses vinte dias, já podemos fazer um jogo treino aqui também, que foi bom, demonstrou alguma, algum crescimento físico e é bom ir a pré-temporada que ela ajuda muito, né? No condicionamento e acho que o time tem feito um bom trabalho, a gente tá preparado pro jogo de amanhã e pra aqueles que vão vir ainda também. Eu não sou nenhum salvador da pátria, mas com a ajuda dos meus companheiros, eu tenho lá no final, conseguimos chegar no bom nível físico e apresentando bom futebol. Ah, esse ano a expectativa também é sempre, é sempre alta, é uma responsabilidade grande que a gente tem de representar o Cruzeiro, a gente sabe dessa responsabilidade, mas a gente vai sempre em busca, dia a dia, trabalhando, colocando nosso futebol em prática e chegar nos melhores resultados que a gente pretende pra essa temporada. Pra chegar nesses melhores resultados, o Cruzeiro fez um trabalho intenso nessa pré-temporada, alguns dias de dois períodos, é, pra falar um pouquinho mais do que que foi esse trabalho e também fazer um convite pro torcedor do Cruzeiro pra acompanhar não só o jogo de amanhã, até porque amanhã já não dá mais pro torcedor acompanhar no Alçapão do Bom Fim, mas pra acompanhar durante toda a temporada, o Matheus Pereira fala também, é, na FM o Tempo, vamos ouvir. A intensidade, é, que caracteriza o Argentina, né, muito intenso, ah, mas também com muita bola, muito, muito toque, muito jogo ofensivo, então a gente tá satisfeito, a gente tá feliz com a chegada dele, ah, é um prazer pra gente poder estar trabalhando com ele, e ele colocar aquilo que ele trouxe pra nós e a gente, com o nosso, com o nosso potencial, ah, chegar no caminho certo que a gente tá e alcançar os resultados positivos. Fala, Nação Azul, a gente, confiamos muito em você, a gente estamos felizes com o apoio de vocês, a gente espera que esse ano vocês nos apoiem como sempre fizeram, e vamos sempre ficar juntos, sempre forte, que só assim a gente pode alcançar resultados positivos, coisas grandes que tem pela frente, e a gente contamos com vocês. tá aí, Matheus Pereira, uma expectativa muito grande, que pode ser o ano desse meia, o meia do Cruzeiro, o cara que pensa a jogada e que vai deixar os atacantes na cara do gol, como foi no ano passado, a diferença é que esse ano tem uma expectativa muito grande também nos homens que vão receber essa bola de Neno, principalmente, e também o Rafa Silva. Expectativa boa pro Cruzeiro, mas principalmente sobre esse cara que acabou de falar, né, Lelão? O que que cê, cê espera algo além do que que ele já, esse cartão de visitas que ele deu nessa metade do ano, do ano passado, tudo que ele jogou no ano passado, Lelão? Pois é, eu espero que ele seja o jogador que um dia eu vi atuando lá no futebol inglês, né? Pra você ver, é, os números dele, em comparação ao Wesley, são números pífios, né? Só pra lembrar, eu, eu assim, eu, igual, respeito a opinião de Seabra, é falar que também o Wesley não fez nada, eu, eu discordo inteiramente, se a gente pegar número por número, aí o Mackenzie não fez nada foi o Matheus Pereira, né? Mas mesmo assim, ele teve a importância dele nos jogos, aliás, ele como jogador criativo, em vários momentos, deixou os jogadores na cara do gol e o camarada não finalizou a jogada, por isso, nem sempre, também, falando a verdade, os números mostram muita coisa, né? Mas o Matheus Pereira, ele, na minha opinião, ele vai ser a referência técnica do time, quanto a isso, não resta dúvida, eu já vinha com essa expectativa desde o ano passado e a mantém, né? É, tanto que parece que ele vai ser o dez do time, né? Tem muita especulação aí nessa numeração fixa e a camisa dez caberia perfeitamente nele agora, ele terminou muito bem os últimos três, quatro jogos, ele teve um crescimento, tanto que conseguiu até fazer um gol, não foi? Contra quem que foi o gol, hein? Gol do Matheus Pereira? Foi contra o Palmeiras. O contra o Palmeiras. Isso. Né? E ele já tinha jogado bem o jogo que o Cruzeiro empatou. Não, perdão, Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. Isso. E o Arthur fez dois. Não, o Atlético Paranaense aqui no Minerão. Não, aqui no Minerão. A Palmeiras foi o Nicão. É. Ele deu assistência pro Nicão. Exatamente, aqui no Minerão e ele conseguiu fazer assistência e havia jogado muito bem lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, que ele colocou, acho que foi até o Arthur Gomes mesmo, na cara do gol pra fazer o gol e ele não fez. Foi. Então, é, esse vai ser talvez o cara do Cruzeiro na temporada, pelo menos, eu espero que ele esteja agora, após uma pré-temporada, inteiro, né? E com disposição pra brilhar com a camisa do Cruzeiro. Só um breve comparativo aqui entre Matheus Pereira e Wesley, tá? Matheus Pereira jogou quinze jogos com a camisa do Cruzeiro. Um gol, uma assistência, um cartão amarelo. O Wesley chegou no início da temporada, disputou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Quarenta e dois jogos, quatro gols e duas assistências. Pois é. Léo, mas só uma uma correção, eu não falei como que o Wesley não fez nada, nada, nada. Não, você falou que foi quase nada. Quase nada, sim, aí eu assino embaixo. Pois é, mas quase nada não, porque ele era um jogador tático, você abre. Sim, mas. Ele tem vários jogos, ele teve uma importância muito grande, segurando o lateral adversário. Mas não só pelo investimento, e aí, ah, o investimento ok e tal, mas pelo que a gente já viu e pelo que a gente esperava dele. Eu esperava muito mais do Wesley, mas muito mais. Pra mim o Wesley foi uma contratação acertadíssima, que deu tudo errado. Pra mim ela deu tudo errado. Eu 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 não vejo o Wesley com condição de, pô, vamos começar esse ano aí, quem sabe, né? É aquela coisa, eu falei várias vezes ano passado do Gilberto. Pô, quem sabe agora o Gilberto não ia, né? Então eu sinceramente, sei lá, eu acho que é pra começar do zero, zerar algumas coisas mesmo e tal, aí eu concordo que o Matheus Pereira, falei isso aqui algumas vezes também, ele começando a temporada, chegou com carro andando, né? É um pra mim um jogador que mostrou muita bola, cê vê pelo tapa que ele dá na bola, pelo toque que ele dá na bola, ele é refinado, ele sabe jogar. Então começando a temporada, começando o zero, aquele treinamento inicial com um técnico novo e tal, acho que pode render mais, mas o Wesley pra mim é pra mim é carta fora do barato. A partir do momento que Lélio Gustavo defendeu o Wesley, a live desta emissora está bombando de mensagens do tipo, leva ele pro seu time Lélio Gustavo. Mas eu já falei, eu já falei, eu gostaria realmente de contar com ele, eu já falei isso aqui, abertamente, jogador rápido, né? E que o Atlético precisa nas pontas, eu acho que aqui também às vezes a gente se precipita e encerra a carreira dos jogadores precocemente. Eu não vou citar nenhum exemplo porque não são exemplos assim que que caberiam ao Wesley, mas eu não acho ele esse cabeça de bagre todo e e que não serve. Eu levaria pro meu time, pode ter certeza disso. Eu falei aqui, não falei? Falou. Não, nós vamos fazer esse bem bolado aí, Vargas, no Wesley, tá tudo certo. O Lélio tem certo, o Lélio tem razão sim, o Wesley é um bom jogador, tanto por isso que eu tô, que eu tô criticando, porque ele não mostrou no Cruzeiro pra mim, mas eu acho ele realmente um bom jogador, eu acho que ele pode render sim, eu acho que ele tem bola, já mostrou bola. Pra falar de um outro assunto que o Lélio levantou ali, com a relação a numeração fixa, o Cruzeiro divulgou hoje a numeração fixa e aí tem alguns pontos aqui pra gente observar e debater também, eh, vamos pra quem acompanha na live, inclusive já tá aí a numeração fixa que postou o Cruzeiro, eh, vou passar pro pessoal, Rafael Cabral segue com a um, gasolina a dois, o Marlon a três, o Oliveira agora pega a número quatro, a quatro era do Castan no ano passado, né? O Zé Ivaldo zagueiro também gosta de jogar com a cinco, vai jogar com a cinco, tava vaga no Cruzeiro, o Kaique agora pega a seis, eh, é o lateral esquerdo reserva do Cruzeiro, né? O Marlon já gosta de jogar com a três, então o Kaique assumiu a seis, o Vital segue com a sete. O Rafa Silva pegou a número oito, eh, uma camisa que deu sorte pra ele lá no Raya Reds, no Raya Reds, eh, lá do Japão, né? Então ele pegou a oito, tava vaga também no Cruzeiro, o Dineno fica com a nove e o Matheus Pereira, esse assume agora a camisa dez, era noventa e seis o ano passado, né? E aí o Wesley Ribeiro aí, o Cruzeiro colocou um W Ribeiro ali, não sei se pra poder passar batido, enfim. Wesley com a onze. Olha ele aí, ó. É porque ano passado era o Wesley R, né? É, trocou. Acho que sim. Não sei se pra dar um um Miguel ali, mas enfim, o William segue com a doze, Fernando Henrique com a quinze, o Lucas Silva dezesseis, o Ramiro dezessete, o Arthur dezenove e aí na outra parte. O Arthur tá na camisa, tá só Arthur mesmo, né? É. A partir de agora acho que o Gomes. É, o Cruzeiro vai excluir esse Gomes, enfim, é até um assunto pra gente tentar abordar com ele na zona mista amanhã, de repente a gente tenta conversar com ele a respeito disso também. E a Lucas tem a vinte, Machado vinte e três, o Henrique eh com a vinte e cinco da base, né? O vinte e sete pro Neres, vinte e oito pro Palácio, os Romero eh tradicionalmente gosta de jogar com a vinte e nove, vai pra ele, o Veron, assume a trinta, né? Um dos contratados também tá com a trinta, o Veron. Outro detalhe aí, o Cruzeiro colocou o Gabriel Veron, né? Gabriel Gabriel Veron. Exatamente. É, porque tava uma especulação. Na verdade é o jogador que escolhe, né? É. Ele que escolheu. Sinceramente, já falei isso aqui, acho isso uma bobagem, mas tava uma especulação, já colocava Virona, Camilo, claro que tem que pôr o nome do cara. É o nome dele. Lá no Porto, quem que falou que ele era sete? Eu até pensava que ele fosse, ia ficar com a camisa sete, vai ter o Matheus Vital. É, o Vital já já é a dele, né? É, já jogava com a sete, né? Enfim, o Bilu com a trinta e um, Juan Santos tem a trinta e quatro, Elias a quarenta, o Leo Aragão também chegou goleiro pra essa temporada quarenta e um, João Marcelo Zagueiro quarenta e três, João Pedro cinquenta e cinco já pra setenta e sete, Robert oitenta e noventa e oito pro Anderson, o segundo goleiro do Cruzeiro, o Leo, imaginar que possa ser o terceiro goleiro, né? Enfim. Esse Elias aí que falou, não é o Eliasão, viu? É o papagaio. Papagaio, por que que não coloca papagaio logo? Não, 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 falou que não é pra chamar ele mais papagaio, depois fala que pode, depois fala que não pode, tá igual o Nonoca. Meteram um R Elias ali, né? É, ué, e o Wesley manteve o mesmo nome do ano passado, viu, Lélio? Ah, era da Ponto Ribeiro. Já era. Ah, era da Ponto Ribeiro. Tá aí, numeração fixa do Cruzeiro pra temporada, Xará. Pois é, aqui, enfim, ah, diz, não sei se diz muita coisa o fato do Wesley estar aqui, né? Acho que o Cruzeiro conta, assim, com ele, tem essa sondagem do Elche da Espanha, né? Como disse o Samuca, mas eu acho que, eh, isso realmente não deve prosseguir, pelo menos dentro que a gente tem apurado, isso não deve seguir, não é a ideia do staff do jogador jogar a segunda divisão do campeonato espanhol, enfim, eh, pra mim também, eh, não sei se, se seria bom pra ele também jogar a segunda divisão espanhola, né? Ah, depende da proposta, né? Depende da proposta, eu acho que pra pra jogar a segunda divisão espanhola não é nada de outro planeta, mas eh, se a proposta viesse, se for o que o Cruzeiro pretende, se for o que o Wesley, o staff dele pretendem, não sei, eu acho que tem grandes problemas jogar no Elche, não? É, amigo, é oportunidade, de lá pode ser uma vitrine, pra uma colocação em outro clube. É, e o momento dele não é de se, de se pedir muita coisa, né? De, de achar que ele vai pro Barcelona, pro Real Madrid, né? Não é, então é o momento dele realmente tá meio em baixa, a hora de voltar, né? Quem sabe. É, tem que ver se ele quer também fazer um esforço pra poder voltar. Xarap, só pra gente rapidinho falar da copinha, né? Claro, o Cruzeiro ontem eh bateu o o acabou vencendo o Flamengo, né? Por dois a um, gols do Bruno Alves, passe do Josefer, né? Que eh acabou encontrando o zagueiro de cabeça, fez um a zero pro Cruzeiro eh já já no segundo tempo, né? Depois o Guimeira acabou marcando o segundo do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu por dois a um, agora enfrenta o Corinthians, jogo marcado pra Neoquímica Arena, três e meia da tarde da próxima quinta-feira e aí, claro, a gente vai acompanhar tudo e vai ter transmissão da FM o tempo também. Boa, três e meia da tarde, aqui nos noventa e um ponto sete, Léo Campos vai fazer o jogo da final da Copinha e Cruzeiro tentando o bicampeonato do torneio. Léo Campos, Fernando Martins Miguel e Rafa Nobre. É isso aí, eu tô no jogo do Coelhão agora. Junto comigo. Substituição na FM o tempo, sai Rafael Leal, vai pro jogo do Coelho. Aliás, eu tô amanhã também com, ah não, amanhã com Fernando Martins Miguel no jogo do Atlético, né? É. O senhor que é o rei da escala, o nosso Daniel se abre um homem calendário aqui da empresa. Nós já montamos mais escala aí hoje. Meu amigo, é, temporada começou, né, Neném? Acabou com o milho, acabou a pipoca. Aqui, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Cruzeiro, vamos trazer mais detalhes também sobre essa Copinha, eh, final contra o Corinthians, né? Sou deca campeão da Copinha, a máquina de ganhar títulos na Copinha. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Cruzeiro aqui em o Tempo Esportes.